Em último turno, a Câmara aprovou um projeto do vereador Zander que proíbe o sacrifício de cães e gatos por parte do município. Vereador, o senhor considera aí uma conquista dentro dessa luta que o senhor vem tendo na proteção dos direitos dos animais? Sim, na verdade o que nós estamos fazendo é proibindo que se eutanasie um animal sem os critérios necessários. Sem o período de noventena, sem o período de quarentena, sem o período que aquela suposta patologia exigisse que o animal fosse eutanasiado sob risco de que se contamine algum ser humano. O que nós criamos foi critérios de publicação de laudo de dois médicos veterinários e do prazo necessário para tentar recuperar esse animal. O que estava acontecendo anteriormente era que o animal chegava lá e por não ter aonde acomodar o animal, eles estavam eutanasiando os animais. Foi fruto de denúncia feita por mim aqui num passado recente e esse projeto veio ao encontro desses interesses, que são os interesses de boa parcela da população, de ONGs protetoras, de ativistas da causa animal, para que exista um protocolo e que não faça, aí sim nós teremos a proibição dos animais saudáveis serem sacrificados. Porque na verdade nós estamos enxugando o gelo, por isso a importância do hospital público veterinário. Porque o primeiro passo do hospital público veterinário é trabalhar um programa de castração em massa para que a gente tenha o controle populacional. A prefeitura, na verdade, é por falta de leis que regimentam aqui dentro do nosso município. A partir das leis que estão sendo votadas, da conscientização de que animal não é coisa, de que é uma vida que tem ali entre nós, nós vamos passando a ter a regulamentação de todas essas leis e aí a falta de conhecimento não é desculpa mais, a falta de espaço não é desculpa mais, porque nós vamos ter o abrigo, que também já virou lei. Então o que nós estamos fazendo é um segmento de leis que vai dar condições da gente ter um controle populacional desses animais com responsabilidade e o município também fazer sua parte.